E aí pessoal, beleza? Vou agora voltar para Shimmering Cave para poder pegar a alternativa daquela fase lá Deixa eu só ver se consigo pegar aquele P no final Aí Agora vamos Pera aí Pera aí E aí Aqui a gente está na Elcio E29 Vai ficar para o próximo vídeo então Valeu